O que foi? Tô aproveitando a fotossíntese. Para onde nós vamos depois que nos cortarem? Óbvio que iremos para o paraíso. Ouvi falar que nós viramos várias coisas. Papel, mesa, cadeira, porta... Ouvi dizer que o papel higiênico é o mais homboso. Eu quero virar um papel higiênico. E quem te falou isso? Um papel higiênico, Horas. Não! Espera aí. João, é você? E tu virou uma porta? Pelo amor de Deus! Eu sou um papel higiênico. Mais um, Horas. Olha pra mim, pessoal. Meu Deus, que coincidência. Todo pessoal reunido aqui. Que legal. Mas ouvi dizer que papel higiênico não é uma boa coisa. Hã? Como assim? Não, espera, espera! Espera, espera, espera! Não! 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 Não, não! Ah, tem um cocô bem ali. Ah, agora eu só sentei. Ei, cuidado, cocô. Ah, e olha que eu avisei. 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 Ah, e olha que eu avisei.